Nessa semana o Circo Teatro Sem Lona do estado do Paraná apresentou o espetáculo Tem Palhaço que Desperdiça Água, nas escolas municipais de Onísio Quintino e João Batista Dias. A peça teatral traz uma reflexão sobre o cotidiano do brasileiro e a importância do uso consciente da água e de outros recursos naturais. São reis de novo alimento, oi! Juntinha dança no vento, vergonha está tirada no pé, tem quantas milhão da raiz, tem quantas milhão de mulher, oi! Parece que vai cair! Essa ação de conscientização infantil foi disponibilizada através da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Águas de Rolim de Moura. Trazer para a escola um teatro, informação para ter todos os alunos, desde o pré até o quinto ano, ensino fundamental. E hoje a gente está atendendo mais ou menos com esse projeto no município, mais ou menos 1.300 crianças aqui que estão contemplando, assistindo o nosso espetáculo Tem Palhaço que Desperdiça Água. É um evento maravilhoso, é que as crianças estão super se divertindo, super gostando. É uma questão lúdica voltada para as crianças com brincadeiras e tudo e fazer a questão da educação ambiental e o cuidado também com a água. A gente contratou essa turnê do Paraná, então eles vieram do Paraná especialmente para fazer esse espetáculo aqui para as crianças do município de Rolim de Moura. Pelo que a gente fez, eles estão entendendo muito bem porque é da forma lúdica, então na brincadeira eles vão desenvolvendo os aprendizados e fica guardado na memória. Ao final da apresentação também a gente faz perguntas para as crianças e todas estão respondendo, tudo que foi passado certinho, então a gente vê que eles estão acolhendo dentro deles essa questão da educação ambiental.